Boa tarde meus amigos, paixões, estes, estamos começando a evangelização aqui dentro do zônio de Fortaleza, VNT, 15 horas e 24 minutos, da glória de Deus. Pessoal, boa tarde. Eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para a paz senão por Deus Cristo. São 14 e 6.